Ken Yaman, que está na série Early Bird com Demet Özdemir e cujo nome está envolvido em reivindicações de amor com sua parceira, é um dos nomes mais notáveis dos últimos tempos. Yaman, que muitas vezes veio à tona com suas declarações e sua amante italiana Diletta Liotta, viajou para o exterior. Embora o ator tenha conquistado uma base de fãs considerável no exterior, ele também se prepara para participar de uma série de projetos no exterior. Ken Yaman, que atraiu a atenção com sua beleza e vida privada, foi mais uma vez trazido à agenda com seu antigo amor. Embora tenha sido descoberto que o antigo amor de Yaman era um ator como ele, alguns de seus fãs não puderam deixar de dizer qual é o problema. Ken Yaman, Bestensuz Demir Ken Yaman, que teve altos e baixos com sua amante italiana Diletta Liotta, estava com a atriz Bestensuz Demir. No entanto, o amor do casal não durou muito e acabou. Embora não se saiba por que o casal se separou, as acusações de traição vieram à tona. Depois desse amor, Bestensuz Demir disse, Não perguntamos mais sobre o Sr. Ken, não há nada para falar. Ele sabe o que está acontecendo em ambos os lados. Minha testa está branca, não funcionou, não funcionou. Não podíamos concordar. Fez a declaração. Uma abordagem. Um lugar onde está batiz.